Música Vocês conhecem o Kung Fu? Não 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 Música Pelos filmes É, só pelos filmes ou por só Por ouvir falar Pouco Pouco, é, você já viu pelos filmes? Né, mas é filmes que a gente vê Assistimos muito filmes, né? Todo mundo que faz arte marcial gosta de filmes de arte marcial, né? Só de filme? Só de filme? O Kung Fu Pando O Kung Fu Pando, é ótimo Já ouviu falar, pastor? Já ouviu falar? Já Legal, e você sabe mais ou menos pra que ele serve nos dias atuais? Ah, penso que mais pra autoconhecimento, a interação com a natureza, não sei Não, acho que é pra, sei lá, foi criado pra defesa, alguma coisa assim Sim, como toda arte marcial, disciplina principalmente, né? Principalmente com as crianças, eu sempre trabalhei muito com criança na academia, praticava taekwondo Sim Vou imaginar que seja, estou imaginando que seja uma luta Um tipo de luta, um tipo de defesa, acho que é uma forma de se autoconhecer, alguma coisa assim? Não só isso, mas relaxamento, estado de espírito e equilíbrio Sempre Mas tem também questão de saúde, eu que estou com 40 anos hoje, tenho 10 anos de prática de taekwondo E acredito que no Kung Fu seja a mesma coisa como qualquer arte marcial, é questão de saúde, né? Equilíbrio Então assim, Jandris, o Kung Fu hoje, na verdade, ele pode ser uma ferramenta de desenvolvimento Hoje em dia a gente não vive mais em conflitos, né? Em guerra, mas pelo menos não por enquanto Esperamos que não Criar a prática da disciplina, criar a paciência, né? Nos treinos Pra encontrar equilíbrio, né? Hoje em dia a gente tem uma vida muito agitada Por exemplo, hoje em dia a gente tem muitas tarefas, muitos desafios, né? No dia de hoje O Kung Fu, ele trabalha muito a questão das virtudes Disciplina, a perseverança Essas virtudes que são importantes pro nosso dia a dia Nossas guerras hoje são no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia E a gente, com o treinamento do Kung Fu, ele pode te ajudar a enfrentar esses desafios Por exemplo, com a prática do Kung Fu, você vai criar determinação Sei lá, algum emprego que você tá querendo desenvolver, querendo subir Com essa determinação, com a prática do Kung Fu, pode te ajudar no seu emprego também Legal Eu não conheço, na verdade, a proposta, eu já escutei falar isso Tem esse amigo que realmente, e foi com o Kung Fu, que é o Adriano Buscando isso que você tá falando, no sentido Mesmo porque os conflitos que a gente vive hoje é bem diferente Bem diferente Sem anos E você acha que isso seria uma coisa importante pras pessoas? Ah, com certeza, é bom pra você enfrentar os problemas Sei lá, eu acho que essa parte de disciplina, sim, é muito bom pra você seguir a vida Tá, você já se interessou alguma vez em praticar? Então, eu fiz judô por muito tempo, né? É, mas eu gostava muito dessa parte mesmo De disciplina, de obediência Aham Que eu levei mais, assim, nessa parte, não a parte da luta em si Da luta, aham Ah, legal E vocês acham que esse tipo de evolução, esse tipo de desenvolvimento Serviria pra gente transformar a sociedade num lugar mais... Quantas coisas ajudam? Quantas coisas ajudam, né? Eu acho que alguma ferramenta que te equilibre é ser bom Ter acesso a isso tudo, sim Isso faz sentido pra vocês? Vocês acham que isso ajuda de fato? Sim Seria interessante ter mais equilíbrio pra enfrentar os desafios? Com certeza, sim Porque eu costumo surtar, às vezes, quando alguma coisa der errado Então seria bem útil É mesmo? Coitado do chefe da época Mano, vocês podem, por exemplo, marcar uma aula experimental Pra vocês irem de... Vocês têm 18 unidades? 18 unidades 18 unidades Tem, tem lá no Tatuapé Na Praça de Rio Romero É, vocês podem dar uma ligadinha lá e passar Tá bom? Boa sorte Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado